Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do seu Jesus para vocês, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo e a minha família, graças ao bom dia, nós estamos bem. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês, novamente, é assim, só que cada vez eu faço um pouquinho diferente, uma receita de empadinha, gente, né? Já tem aí no meu canal, né? As pessoas já compartilharam e tudo, mas hoje eu estou aqui de novo fazendo uma empadinha. Enfim, olha o que eu gasto para o recheio, eu gasto umas 700 gramas de peito de frango, filé, né? Desfiadinho, cozido em cubinho, lá todo desfiadinho. Eu vou estar usando também, para o recheio, uma lata de milho verde triturado, azeitonas, né? Eu tirei os caroços. Vou estar usando também uma cebola batidinha com umas três colheres de requeijão, né? Eu gosto dessa marca, não fazendo a propaganda, mas essa marca aí é a melhor. E cebolinha e salsa, não pode faltar, né? Então, é o que eu vou estar usando aqui para fazer o recheio. A massa hoje eu vou fazer com margarina, quali e junto com a gordurinha de porco, meio a meio. Mais ou menos umas 800 gramas de farinha. Aí depois eu vou estar falando com vocês, no final desse vídeo, assim, tudo que eu gastei direitinho para vocês verem. E a empadinha é aquela boa, né? Aquela que derrete na boca, muito boa. Então, é o salgado que eu mais gosto e a minha família também. Então, aí, mais tarde, daqui a pouco, eu volto aí mostrando mais um pouco para vocês. Olha aí, pessoal. Olha aí o recheio. Isso aqui, gente, é todos aqueles ingredientes que eu falei com vocês, mas está uma delícia, uma maravilha. E esse caldinho aqui, ó, onde eu cozinhei o filé do peito de frango, todo picadinho. Esse caldinho aqui eu vou acabar colocando aqui para ficar mais molhadinho ainda. Que quando a empada assa, ela pode ficar ressecada, né? Mas não fica porque eu coloquei bastante requeijão cremoso e duas colheres de farinha de trigo e caldo. Então, olha só que maravilha. Muito gostoso, né, gente? Não tem como ficar ruim. Olha, gente, coloquei aqui para mim e a minha nora lanchar. Já estão prontas, mas só que eu deixei lá dentro do forno para manter quentinha. Para os meninos chegarem, o Maicon e o Uder. E a outra minha nora também chegar e encontrar quentinho para poder lanchar. Vou ter aqueles atalitos também, o Manicóio, o Ronald. Olha, gente, que delícia. Está muito boa, viu? Já experimentei uma. Olha lá, gente, ó. Olha lá o desfalque que eu já fiz lá para a minha e da Sabina lanchar agora. Delícia, viu? Maravilhosa. Então, é aquilo mesmo. Eu já tenho essa receita. Aí é só vocês procurarem nos vídeos aí atrás. Tipo uns 10 vídeos ou mais atrás aí. Tem a receitinha maravilhosa. Estou que recomendo. Empadinha finalizada. Gente, como que é trabalhoso, viu? Estou aqui falando com a minha nora. Com a Sabrina, a mãe do Brian. Eu bem fiquei umas 3 horas aqui, viu? Mais ou menos. Desde a hora que eu comecei a fazer o recheio. É porque eu sou muito detalhista. Olha lá, sobrou ainda para nós fazermos os pastelzinhos depois. E agora eu vou colocar para poder assar essas delícias. E depois eu voltarei com vocês aí. Jóia, meu povo. Beleza? Olá, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do seu Jesus. Tudo bem com vocês, né? Comigo e minha família, graças a Deus, nós estamos bem. Eu espero que com vocês também. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui em Lucas, no capítulo 17, verso do 1 ao 4. Com o título assim. O pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos. Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas, ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com a pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você sete vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe-o. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra maravilhosa. Que mensagem, né? Tremenda. Conteúdo maravilhoso, riquíssimo. A gente vem estar sempre honrando a Deus, glorificando, adorando, exaltando, sendo grato a Ele pela palavra dEle, que sempre Ele está nos alimentando aqui. Ele nos deu o discernimento, o entendimento que nós venhamos a viver de acordo com a vontade dEle. Nesse pequeno trecho aqui, de Lucas 17, verso 1 ao verso 4, o que Jesus estava falando com os discípulos? Que a gente não pode ser uma pedra no sapato do outro, né? Eu usei muitas das vezes. Eu já usei, infelizmente, eu já usei essa palavra. Ah, fulano é assim, assado comigo, fez isso e fez aquilo. Ah, isso é uma pedra no sapato que fica me fazendo tropeçar, né? Aí, beleza, a gente fala mesmo essas coisas assim, mas que a gente já repreende. A gente não pode estar falando dessa forma. Mas o que Jesus queria dizer assim? Se a pessoa estiver certinho no caminho dEle, assim, seguindo Ele, se vê alguém que fizer aquela pessoa desviar, ou pecar, ou cair, a palavra de Deus fala assim, seria melhor para essa pessoa que ela fosse julgada no mar com uma grande pedra de moinha amarrada no pescoço, do que fazer um desses pequeninos pecar. E muitas das vezes até faz a pessoa estar no caminho de Deus. Se a gente não vigiar, se não orar, né? E se a gente não tiver mesmo revestido a palavra do Senhor, a gente pode também desviar, cair, né? Assim, dependendo do que a pessoa fala com a gente. Outra coisa interessante também, né? Que Deus fala aqui do perdão. Esse trecho é o pecado e o perdão. O perdão aqui já fala assim, ó. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o, né? E muitas das vezes a gente fala, ah, eu já cansei de perdoar aquela pessoa pelo que ele me fez. Ah, então, depois que inventaram o perdão, então é fácil demais. A gente vai e erra. Perdão, perdão. Mas, olha só, olha o que Deus chama a atenção nossa aqui. Não é uma vez, nem duas, nem três e nem quatro. Não tem quantidade. Se a pessoa pecar contra você e forne você e pedir perdão, peça ao Espírito Santo de Deus que você tenha com o coração manso, humilde, aquibrantado, capaz de perdoar, de entender, de ajudar, de amar. Não é assim, é o que Deus espera de cada um de nós. Que não existe a quantidade de, assim, que a gente já perdoou, né? O que nos chama a atenção é aqui, ó. Se pecar contra você sete vezes em um dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Então, não tem quantidade, né? Se Jesus fez isso com as pessoas, porque nós que são pecadores mortais, não íamos, né? Assim também, nós não íamos fazer aquilo que Jesus deixou, né? Os ensinamentos. Então, que nós venhamos estar todos os dias mesmo pedindo a ele que nós venhamos ser cada vez mais atraídos pelas mensagens dele. Que a mensagem dele é sempre estar aqui, né? Nos alertando e nós só vamos saber se nós estivermos dispostos a ouvir, abrir a palavra dele, pedir o entendimento, o discernimento, a sabedoria. Compartilhando a palavra dele, sempre de acordo com a vontade dele e sempre para honrar a glória de Santo Nome dele. Para que cresça sempre ele e diminua nós. Então, mais uma vez, eu me despeço de vocês aí. Um beijo no coração de cada um. Que essa palavra possa falar com vocês da mesma forma que falou comigo. E de repente, não assim da mesma forma, mas que ela entre na sua mente, no seu coração, lá dentro de você. E que venha causando uma transformação de dentro para fora, né? Para que o nome de Jesus seja glorificado, adorado e exaltado. Então, a paz do Senhor. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitiu. Tchau, pessoal.